E aí, parças! Beleza? Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês esse módulo do Magisk chamado Emoji Guy Switch ou, é, na verdade, é emoji switch guy, né? E o que ele faz? Com ele você consegue trocar os emojis do seu aparelho pelo próprio Magisk, então é uma forma fácil de você trocar os emojis e vamos instalar ele pra vocês verem Vocês estão vendo aqui que eu estou com o meu aparelho padrãozão Vou sacar aqui uns emojis pra vocês verem como está o padrão, ó Aqui é o zemojão meu, ó, papapá, os emojãozinho Vamos então trocar, baixar aqui o emoji switch guy Ele vai pedir pra conferir usando os botões aqui, mas a gente já configura Então, vamos esperar que ele baixar Ele é bem levinho, não sei quantos Megas ele peça que vão estar prestes dali Mas a gente já configura aqui Ele vai começar a flechar, descompensar seus arquivos e agora você escolhe Então, aperta um botão, apertei um botão aqui mesmo E já era Olha, falei, eu preciso instalar Pra instalar, pra instalação Aperta o botão de aumentar volume pra sim E o botão de volume pra baixo pra não Você gostaria de instalar o emoji do tu emoji, né? Acho que é o emoji do tweet, do Twitter, né? Então, o botão pra cima confirma e o botão pra baixo cancela Então, eu vou tocar o botão de novo Aí eu cancelei Você quer instalar os emojis do JoyPixel? Eu não sei o que é JoyPixel, mas vamos instalar ele E aí ele já vai começar a instalar pra você e tá pronto Então, botão de reiniciar Vamos ver como que é esses emojis aí desse JoyPixel Particularmente não sei, mas vamos esperar E se você quisesse pegar outro emoji ali, por exemplo É só você marcar os botões, cara Que ele já vai configurar pra você Então, vamos aguardar pra ele iniciar E ver se os emojis foram realmente trocados Aparelho inicializado Vou desbloquear a tela aqui E tá pronto Vamos ver se trocou os emojis, ó Abriendo o panel de emoji aqui Como dá pra vocês verem, ó Realmente trocou Agora tá com os emojis um pouquinho mais flat Parece esse pacote de ícones um pouco mais flat Mas como deu pra vocês verem Os emojis trocaram aqui E se você quiser desligar os emojis É só você desligar o módulo lá no Magisk Super simples Não tem aí nenhum problema Então, bem simples de trocar os emojis do seu aparelho via Magisk O legal de você trocar de jeito jeito é que você não modifica o sistema, cara Então, é topper Então, é basicamente isso daí, pessoal Bye, bye